Olá, malta! Bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente chegámos à altura do ano mais espelhada. O regresso às aulas, finalmente! Porquê que eu estou de microfone dourado, assim, todo espampanante? Porque é uma ocasião especial. Não é um vídeo qualquer. É um vídeo que vocês adoram e que eu vos vou dar um presente para vocês me seguirem, para vocês apoiarem o meu trabalho. Portanto, vocês merecem. E pronto, ok. Eu vou parar. Espero que esta aqui, então, não tenha sido muito gostaria de doura, mas não resisti em usar aquele microfone que é só lindo e maravilhoso. Se não me conhece, o meu nome é Inês, eu vou deixar aqui o meu Instagram. Segue-me por lá, até porque é uma das regras para poderes ganhar este saco que está aqui ao meu lado. Que eu não sei... Ai, só com uma mão. Está impossível de pegar. Tenho muita coisa mesmo para vos mostrar neste vídeo. Portanto, fiquem atentos. Bem, começo já por dizer as regras do sorteio, para ficar já tudo despachado e vocês cumprirem tudo à risquinha. Portanto, ouçam com atenção. Primeira regra, dar like neste vídeo. Segunda regra, subscrever o canal. Faz todo o sentido porque eu quero dar um presente aos meus subscritores, a quem segue e acompanha o meu trabalho e me apoia. Portanto, tens que subscrever o canal. O terceiro é seguir-me no Instagram porque eu vou partilhar lá o vencedor ou a vencedora deste mega giveaway. Portanto, segue-me já. Não te esqueças deste passo também. Muito importante. O quarto é deixar-te um comentário neste vídeo com o que tu quiseres. Por exemplo, eu quero saber para que ano é que tu vais. Ou qual destes produtos é que tu gostaste mais de material escolar, o que é que tu gostas mais. Não sei. Comenta com o que tu quiseres e deixa também ou o teu Instagram ou, no caso, não teres Instagram, o teu e-mail para que depois eu possa te contactar, caso tu que estejas a ver este vídeo sejas o vencedor. Portanto, são 4 passos super fáceis, rápidos de fazer. Portanto, toma já atenção e no final do vídeo volto a repetir caso tu tenhas esquecido ou prefiras já ver o vídeo. E sem mais demoras eu vou-me calar porque o vídeo, olhem, não sei. Eu tenho essa coisinha para vocês. Preocupem-me com tudo. Portanto, espero mesmo, mesmo, mesmo que vocês gostem. Começamos então com os dossiers. Comprei dois para vocês. Este aqui é A4. A4 é mais fininho. É sempre uma disciplina que vocês não tenham que pôr tanta coisa. Mas cabe aqui de tudo também. Pá, gostei imenso da capa. É assim, simples, cor de rosa. Mas aqui com umas estrelinhas, com uma flor e com uma espiral. Muito fofinho. Aqui de lado também tem um promenor. E depois comprei este dossier enorme porque nós temos sempre aquela disciplina em que escrevemos imenso e temos que ter imensas folhas. E um dossier fininho nem sempre serve. Portanto, esta é só a minha cor preferida. E é assim, um mega dossier que é mesmo resistente. Assim, são todos capa dura. São muito bons. Portanto, temos aqui as nossas primeiras coisinhas. E porque ter dossiers é sinónimo de ter separadores. Portanto, aqui temos um bloquinho de separadores para que vocês tenham tudo organizado. E claro que vou incluir também duas resmas de papel. Temos aqui uma de linhas e uma de quadrículas que é para que nunca vos falte nada. Portanto, já sabem, podem pôr tanto num dossier como no outro. Mas eu espero que uma resma destas vos sirva para o ano inteiro. Senão, tenho pena de vocês porque vão estar a escrever imensos mesmo. E porque nós temos sempre na nossa mochila, não é? Folhas soltas, malta. É para guardar tudo nestas capas de elásticos que são super resistentes. Guarda tudo. Eu percebo. Porque eu também deixava coisas espalhadas na mochila e depois ficava rasgado, amarrotado ou então perdia. Portanto, esta capa de elásticos quando eu comprei uma salvou uma vida. Portanto, agora I got you. Passando agora aos cadernos, comprei-vos ainda alguns. Temos este aqui que eu achei amoroso de linhas em que podem pôr aqui a data em cima e escrever. Por exemplo, eu acho que estes cadernos vocês podem usar como tarefas de trabalho de casa e vão escrevendo aqui. Ou a professora diz, ah, preciso na próxima aula que tragam uma régua e a calculadora e vocês escrevem. Ou vão tirando aqui apontamentos também de alguma matéria, coisas que precisem. Eu andava sempre com um caderninho destes e dava-me sempre imenso jeito. E como um caderno não é demais, comprei-vos mais 3. Pronto, o tamanho é a 6. Eu achei estes tão fofinhos. A capa é linda. E na vez em cima são de linhas. Dá imenso jeito. Agora até podem fazer um para cada disciplina. Não, estou a brincar. Quem vos der é ter só 4 disciplinas. Mas pronto, olha, deixem-nos em casa. Deem à mãe, à tia. Mas é que estes caderninhos são essenciais e eu quero que vocês tenham tudo o que precisam. Tudo. Ainda tenho mais cadernos para vos mostrar, mas desta vez são a 4 e vejam só, eles combinam uns com os outros o que é amoroso. Temos este azul que, para quem não gosta de argolas, pronto, comprei-se um destes. Ele é de linhas. Eu gostei imenso. Mais uma vez, azul, seu pai querido. Depois temos mais um de linhas. Desta vez com argolas. Eu sempre gostei muito mais de argolas, mas deixo ao vosso critério. Este aqui também é de linhas, como vocês estão a ver. E depois, o último caderno é um de quadriculados. Tanto para a matemática como para a fisico-química. E acho que era isso. Pelo menos eu só usava nestas duas disciplinas um caderno quadriculado. Pronto, cor de rosa, capa dura. Muito resistente. Dá imenso jeito. Portanto, acho que de cadernos já chega. E por falar em matemática, tenho este conjunto com um transferidor com uma régua e dois quadros e na por cima transparentes que dá imenso jeito para vocês conseguirem ver sempre aquilo que estão a fazer no papel. Quis incluir assim uma coisa também um bocado aleatória, que é nada mais, nada menos do que um taparoeiro, um termozinho. Eu levo sempre a minha comidinha. Sempre levei. No terceiro ciclo, no secundário, na faculdade. Portanto, acho que faz todo o sentido incluir. São dois taparoeiros. Podem levar aqui a saladinha, a comida, o prato principal, a sopa, não sei o que vocês quiserem. Tem aqui um garfo, uma colher e uma faca. E já sabem, agora não há desculpas. Não precisam de gastar dinheiro no refetório da escola. Levem comidinha em casa, feita pela vossa mãe, pelo vosso pai, pela empregada. Não interessam. Não há fora, não precisam gastar dinheiro. Já cá está. É muito mais saudável e muito mais prático. E sem dúvida é que faz todo o sentido eu incluir neste sorteio. E para falar em coisas aleatórias, tenho nada mais, nada menos do que este copo para a vossa vidazinha. E eu pensei nisto porque sempre que eu estou a estudar, eu preciso ter ou o meu café, ou o meu chá, ou o meu matcha, ou água. Portanto, sem dúvida é que faz todo o sentido este copinho mega fofinho com esta palhinha. E vejam só, é mega piroso. Mas eu achei mesmo que era um must. Este ano não vou incluir uma agenda porque gostos são gostos. Eu sinceramente cada vez mais uso menos uma agenda para escrever as minhas coisas. E então comprei este Weekly Planner, que é basicamente para vocês poderem planear a vossa semana. Tem aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Pronto, depois tem aqui umas bolinhas para vocês fazerem a vossa todo list, algumas notas. Pronto, eu não sei quantas folhas é que vem, mas ainda é um bocadinho grossinho. Portanto, tem aqui para vocês organizarem a semana toda. Sem dúvida que regresso às aulas implica também muita organização. E como eu não ia incluir uma agenda, tinha que incluir assim um planeador semanal. Planeador semanal, não sei se é assim que se diz organizador semanal. Não sei, algo para vocês poderem organizar a vossa semana. Passando agora para as coisas mais pequenas, temos estas canetas que são sempre um show. Praticamente todas as minhas amigas tinham a dourada que é azul, que escreve azul. E a prateada escreve a preto. Portanto, sem dúvida que eu tinha que incluir. É sempre... Ih, caiu. E lá se vai, lá se vai marcadores. Eu se criei atenção, eu dou-lhes atenção. Temos então estes marcadores que é o meu terceiro ano, tanto a sortear como a usar. Eu compro sempre para mim. E eu encontrei estes no chinês porque é assim. Eu vou às marcas ou aos supermercados e só vejo marcadores pequeninos. E eu queria um tamanho maior que vos pudesse durar mais tempo. E como eu uso sempre estes e realmente são muito bons, tenho sempre que incluir. Temos então um verde clarinho, um azul. Isto é tudo em todos os pastéis, o que é mega amoroso. Amarelo, laranja, roxo, verde, azul, cor de rosa. Parece tudo a sentido para nós sublinharmos os nossos apontamentos, os livros. Quantas mais cores, melhores. E pronto, pastéis, meus marcadores, têm que estar sempre dentro da minha mochila. Sempre. Depois, claro, que vou incluir também umas canetas de cor. Temos aqui azul, cor de laranja, rosa, amarelo e verde. E depois, claras, clássicas, canetas azuis. Bem, já sei, têm que ser sempre imensas porque uma pessoa empresta aquele, empresta ali e depois nunca mais as vê. Portanto, levam aqui sete canetas que acho que chegam. Poupem-nas, guardem. Lembrem-se a quem é que emprestam para depois elas não andarem por aí desaparecidas. Temos também dois corretores. Eu confesso que os de fita nunca resultam. Eu uso aquilo um dia. No dia a seguir, já estraguei. Eu não sei como é que aquilo se estraga tão facilmente. Mas, a sério, corretores de fita só me enervam. Portanto, eu não quis incluir. Temos aqui dois líquidos que eu acho que são perfeitos. Mas digam, nos comentários, se eu sou a única, é que me acontece sempre isto. Não sei, eu devo ter algum problema a usar uns corretores de fita. Mas, sinceramente, eles não duram mais dois dias. É impossível. Depois temos este lápis de carvão. E são lindos, são florescentes, pela seguinte razão. Toda a gente tem aqueles lápis que são pretos e amarelos. E depois, emprestam ao vizinho do lado e já ninguém sabe de quem é um lápis. Depois vocês perdem. Portanto, se virem alguém a usar lápis florescentes, de certeza que é vosso. Porque eu, em tantos anos de escola, nunca vi ninguém com lápis florescentes. Portanto, vocês vão se destacar. Quem usar estes lápis vai se destacar e vou sempre saber onde é que eles andam. Para quem não gosta de usar lápis de carvão, também tenho aqui uma lapiseira. Esta aqui é super resistente. Já vem com recargas, com estas minazinhas. E pronto. Sinceramente, dá mais jeito de usar lapiseiras. Porque não tem que emprestar a ninguém. Só tem uma. E a única coisa que vocês têm que ter emprestado são sempre estas mininhas que... Ah, estas aqui são 0.5. Que acho que até é o mais comum. Há tantas 0.5 como as 0.7. Mas eu acho que, no geral, pelo menos na minha turma, havia sempre pessoas com 0.5 milímetros. Aqui também das minas. Portanto, se vos faltarem, de certeza que devem ter alguém na vossa turma que também use lapiseiras com este tamanho. Temos também lápis de cor, que dão sempre jeito. Aqui temos as cores todas necessárias, as mais clássicas. Portanto, acho que está mega completo. Pelo menos para aquilo que vocês devem precisar. E como eu tentei pensar em tudo, quero incluir estas bolinhas que aqui dizem que se chamam arandelas autoadesivas. Não sei, nunca tinha pensado no nome disto. Mas bom, dão sempre jeito porque nós sem querer damos com o braço, rasgamos uma folha do dossiê e depois ela fica ali pendurada durante uma semana, meses, não é? Quem nunca? Isso já aconteceu a toda a gente, de certeza. Portanto, ter estas bolinhas também é sempre essencial. Outra coisa que eu acho super essencial a andar com vocês na mochila são estes blocos de notas, estes adesivos, em que vocês podem tanto marcar as folhas dos manuais com as partes mais importantes, acrescentar alguma informação. Pronto, estes aqui, às costas, destacam-se sempre mais. E depois, comprei também este bloquinho de notas assim em branco para vocês porem alguma informação que também queiram pôr. E depois eles são assim dourados, não é? Dourados, ainda por cima é das minhas coisas preferidas também. Portanto, achei super fofinho, sem dúvida que adesivos e post-its são um best. Ainda faltam algumas coisinhas e a próxima é esta cola batom que, na minha opinião, também dá sempre jeito. Para vocês colarem, imaginem que estão a adicionar informação num papel, num destes post-its e querem colar no caderno, sacam da cola batom e pronto, colam e está feito. Mas também, se preferirem agrafar as folhas, há gatos. Eu também tenho aqui um mini agrafador que dá jeito, a cor-de-rosa. Pronto, também tenho aqui uma caixinha com agraves, portanto, vocês andam sempre, sempre bonitos. Depois temos estas três fitacolas que também dão sempre jeito para vocês meterem dentro do vosso estojo. E por falar em estojo, aqui está ele, aqui com um pelinho mega fofinho. O feixe é dourado, neste tom rosa pastel, que é amoroso. E para combinar com o estojo, óbvio que eu tinha que incluir mais uma coisinha de organização para vocês marcarem as vossas páginas, livros, juntarem folhas. Temos, eu não sei como é que isto se chama, porque não sei se são bem clipes, mas pronto, sei que também dá imenso jeito. Incluo também esta paleta para vocês colocarem as vossas tintas e o clássico, não é? Mega necessário, duas borrachas. E para finalizar este mega sorteio, tenho uma escava para o cabelo que, acreditem, dá sempre imenso jeito, depois daquelas aulas de educação física, que uma pessoa está com o cabelo todo messy, teve sempre muito rabo de cavalo e queriam se usar assim um jantinho ao cabelo. Pronto, usam estas escovas que são super práticas e ainda por cima vêm com o espelhinho, caso seja necessário. Depois, incluí também estes dois pacotes de toalhitas, que, por exemplo, tiveram, sei lá, estão com as mãos sujas, tiveram a usar canetas de couro e sujaram-se, ou há aguarelas, pronto. Também não sendo de jeito, só assim, em alguma situação que seja necessária. E pronto, depois também incluí este pacote de toalhitas. Mas estas aqui são desmaquilhantes, que, por exemplo, eu na educação física também tinha aulas de natação, então se eu tivesse maquilhada com rimel, depois aquilo borra tudo. Portanto, desmaquilhavam e estas toalhitas são umas também, dá sempre a safar, ou mesmo se tiverem a educação física e vão correr imenso e vão ficar ali a suar que nem umas loucas ou que nem uns loucos. Pronto, olha, passam uma toalhita, desmaquilham, se tiram tudo o que está na cara e pronto. Chegámos então ao final deste mega sorteio. Espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam então de participar. São quatro passos super simples. Deixa o teu like, subscreve o canal, segue-me no Instagram, porque é lá que eu vou anunciar o vencedor ou a vencedora. Pode ser tu, neste momento, que estás a ver este vídeo. E deixa um comentário com o produto que tu mais gostaste, qual destas coisas é que tu estás mais ansiosa ou mais ansiosa por receber. Queres saber também em que ano é que tu estás. E não te esqueças de pôr o teu e-mail ou o teu Instagram para que eu te possa contactar caso sejais o vencedor. Este passatempo está válido até o dia... 10 de setembro, às 23h59, portanto, no dia 11 de setembro eu vou-me anunciar no meu Instagram o vencedor ou a vencedora deste mega passatempo. Portanto, participem muito. Quantas mais vezes participarem, mais hipóteses vocês têm de ganhar. E é isso. Muito boa sorte e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Assim, assim que está fixe, não? Tá, eu acho que já está, ou seja, estou aqui a olhar para o e-cran. Temos... Ui, ai que eu tenho aqui uma planta. Isto aqui é o pé das minhas pescas, para ver se eu dou um chute também. Ah! Oh puto!